O mundo está vazio, Maria logo percebeu Aquele que ali dormia, do som eterno revideu Um anjo poderoso, o seu nome chamou Das cadeias da morte, o libertou Ao terceiro dia, a promessa se cumpriu E logo depois, ao céu subiu Uma viagem majestosa, ele começou Foi passando pelos mundos, e ele mesmo criou Foi saudável como o rei, aclamado como o herói Pois na guerra contra o mal, saiu-se vencedor Chega diante de seu pai, e do cor angelical Com a festa preta, ele diz Eu não posso celebrar, ainda falta um pouco mais Muitos filhos tão queridos, estão longe do lar Que o amigo apesar, necessitam estar Ainda falta você se entregar Ainda falta você o aceitar Pois não foram em vão, aqueles cabos nas mãos Não, não, não Falta você, que decidir Falta você, não desistir A festa está preparada Mas falta você A festa está preparada A festa está preparado Só falta você Amém Amém Eu vou estar eternamente vindo ao irmão